Cuidado, ele segurou na mão, na mão da cintura Deixa eu botar lá com a camisa com a camisa e tudo isso tinha saído Bora valendo o Gordinho, mais uma etapa de forró Um, dois, três, quatro Um, dois, três Quatro, dois, né? Patrocino Vereador Júnior Rodrigues Quatro cervejas pro primeiro lugar Quatro cervejas e é grande Dá doze litros cada uma Bora o Gordinho da Estreca, vai, vai, vai Vai, puxa o Gordinho, puxa o Gordinho Caral da publicidade Estilo musical, passando o som Ei, pessoal, vai na mulher do homem, irmão Simbora, simbora, simbora Venha, 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 venha Venha pra cá Muito misturado, estilo musical Peguei a minha mãe Jones Rodrigues Patrocina da Estreveja Com nós Olha, pra ficar aqui bonitinho Ovo ficou triste Merraram o dia dele, ovo ficou triste Por favor, devolva A dançada na boa paz Ô meu Deus do céu Um, dois, três, quatro, cinco Ele não saiu daí, viu? Ele não saiu de jeito nenhum Quem gritar pra uma pode dar pra outra Casal número um Casal número dois Casal número três Casal número quatro E aí, ó De novo, de novo Chegou ali Esse aqui Cadê o outro? É esse outro aqui, rapaz Palmo pra esse casal Eu me esqueci o número E agora, Zé De novo, vou começar de novo Casal número um Quem gritou pra ele, você pode dar pra outra, viu? Começa pra ler um pouquinho Tá selecionado, né? Casal número dois Casal número três Saiu, né? Casal número quatro Casal número cinco É o dois 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 Só quem gritar aplauso pra um, não pode fazer pro outro não, viu? Só pra um não, pô. Valeu agora, ó, de novo, presta um salão. Só palminha. Casal número um. Só palma, só palma. Casal número um. Casal número dois. Só palminha, bate palminha. Casal número dois. Casal número três. Casal número quatro. Acho que eu vou passar as pepinhas pro Júnior. Vai tão suado lá, ô meu Deus do céu. O professor Júnior é o ele. Bota mais um. Aguniano, agunia o forró, agunia o forró, bota pra essa... De casal dançar, ia suar até o cabelo.